Recentemente eu tava numa reunião com um grupo de empresários e em determinado ponto ali da reunião, em determinado ponto ali da conversa um dos empresários chegou pra mim e falou o seguinte Pô, Matheus, eu vejo que você é um cara novo, próspero com a comunicação e com uma cabeça bem madura e ao mesmo tempo também já sei um pouco da sua história e sei que você saiu de baixo, eu tenho uma pergunta pra te fazer eu falei, beleza, pode fazer e aí ele perguntou o seguinte ele falou assim, você tinha muitos amigos na infância eu falei, sim, tinha muitos amigos tinha amigo pra caramba na minha infância e adolescência e aí ele falou assim, bom, então cadê os seus amigos de infância? e quando ele me fez essa pergunta, eu parei por um tempo fiquei um tempo calado pensando até que eu respondi pra ele, bom, os meus amigos de infância eles ficaram na infância bom, fala pessoal, Borges aqui sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo resolvi gravar esse vídeo especialmente hoje porque hoje é quarta-feira e de quarta-feira eu me reúno com alguns amigos geralmente aí pra jogar golfe então já estou aqui no traje de jogador inclusive hoje eu vou gravar um vídeo de uma pegada diferente que eu não tenho nenhum costume de fazer que é fazer vlog com eu mesmo aqui me gravando então, enfim, com outra pessoa gravando é até mais fácil mas vamos tentar vamos ver como é que vai ficar esse vídeo aqui então já estou quase saindo de casa aqui vou mostrar aqui pra vocês como é que está aqui fora hoje então, sol acabou de sair por um milagre porque foi a semana inteira só de chuva inclusive a piscina aqui está bem cheia quase transbordando não sei se vai dar pra pegar nessa camerazinha que eu estou utilizando aqui mas enfim está ventando bastante hoje aqui também aqui costuma ventar muito aqui onde eu moro principalmente nesse ponto aqui do condomínio que é um ponto mais alto então, inclusive, pra mim esse aqui é um dos poucos pontos pouquíssimos ou talvez o único ponto que eu não gosto daqui de onde eu moro que é o vento vento pra caramba aqui mas enfim, bora lá está aqui a minha taqueira aqui a minha bolsa de golfe espero que estejam todos os tacos aqui hoje, a princípio, eu não vou jogar no campo então eu vou só fazer um treino no drive então o drive é a área onde a gente pega algumas bolas e pode ficar dando tacada literalmente pra treinar e eu acredito que esteja tudo em ordem aqui minha luva está aqui então só bora vocês sabem, é uma coisa interessante é que eu jamais ia imaginar que essa bolsa de golfe aqui coubesse no porta-malas do Mustang mas o porta-malas do Mustang é gigante, cara vocês vão ver aqui cabe tranquilamente aqui, ó cabe até duas bolsas aqui já cheguei aqui não deu nem 3 minutos porque o drive hand está aqui atrás fica dentro do próprio condomínio então daria inclusive pra vir a pé mas como tem a bolsa que é pesada pra caramba então acabo vindo de carro e agora sobre o tema do vídeo os seus amigos estão te deixando pobre exatamente os seus amigos estão te deixando pobre da mesma forma que quando você vai no shopping ou ao supermercado e você vê lá as coisas em oferta enfim você nota que você tem que pagar um preço pra conseguir aquilo que você quer aquilo que você deseja e pros seus objetivos de vida você literalmente tem que pagar um preço também por certas coisas que você está disposto a atingir e na maioria das vezes ou pelo menos inicialmente o primeiro preço que você tem que pagar é o preço de se afastar de certas pessoas o preço de se distanciar de pessoas que literalmente não agregam nada então eu observo que hoje a gente tem muita facilidade pra se desfazer de certas coisas que até mesmo são importantes pra nossa vida mas quando o assunto é se desfazer de pessoas a maioria tem dificuldade em tomar esse distanciamento em pagar esse preço e dentro disso eu quero sair um pouco também do senso comum por quê? mais importante do que você analisar o que as pessoas que estão com você falam é você analisar as atitudes delas então cara eu me lembro que quando eu estava ali no ensino médio quando eu decidi que eu queria algo a mais pra minha vida que eu não ia me contentar com uma vida literalmente simples eu lembro que os meus amigos eles falavam também que eles não queriam uma vida simples eles falavam pô que não sei o quê eu quero correr atrás dos meus objetivos e quando eu tiver 25 anos eu já quero estar com uma casa com um carro com um jet ski não sei mais o quê e eles de fato falavam sobre prosperidade em alguns momentos só que as atitudes deles não condiziam com o que eles falavam e a questão é a seguinte pessoas fracassadas e pessoas de sucesso muitas vezes elas possuem os mesmos objetivos elas possuem os mesmos sonhos e as mesmas vontades porém o que que diferencia então a pessoa de sucesso da pessoa fracassada o que vai diferenciar é a decisão de pagar o preço então muitas vezes o fracassado ele está ali falando o que ele quer falando o que ele deseja falando que não sei o que que ele vai conquistar um milhão de coisas só que as atitudes dele não condizem com o que ele está falando e você tem que saber observar muito bem as pessoas que estão no seu círculo social que falam demais mas que não fazem nada o cara vai lá fala que pô eu estou junto com você te apoio no seu objetivo vou correr junto também e aí todo final de semana está lá chamando para sair para um monte de rolê merda que não vai levar para lugar nenhum ou então está lá se envolvendo com outras pessoas totalmente sem objetivo então qual que é o nexo disso por isso que você tem que saber identificar não só as pessoas que estão ao seu redor que falam coisas bonitas mas como também as que agem em congruência porque é a ação que essas pessoas têm que vai interferir também de forma positiva ou negativa na sua vida caso você tenha convívio com essas pessoas bom já recebi mensagem aqui da galera eles falando que eles vão atrasar uns 25 minutos e enquanto isso eu já vou adiantando aquecendo já vou pegar aqui a minha bolsa vou me dirigindo aqui ao drive range bom já peguei ali dentro um balde 100 bolas que vai mais ou menos uns 40 minutos para bater tudo bora lá bom já dei um aquecido aqui bati algumas bolas com o ferro mais leve e para finalizar o vídeo estou com o microfone aqui na mão vocês podem achar estranho mas é porque começou a ventar muito aqui do nada então para finalizar o vídeo logo eu queria te dar o seguinte recado quando você tomar a decisão de se afastar de algumas pessoas até mesmo quando você mudar suas atitudes quando você preferir ficar em casa num sábado à noite do que sair para qualquer rolê porcaria ou para festas enfim as pessoas vão falar que você está arrogante vão falar que você mudou vão falar que você não é mais o mesmo e vão falar talvez até mesmo que você está perdendo tempo que você está correndo atrás de algo intangível de algo que não vai dar certo trocando até mesmo o certo por algo que você não tem certeza quando na verdade elas estão totalmente equivocadas e só para você ter ciência de que isso é absolutamente normal não se acostume com a ideia de que as relações muitas vezes são transacionais elas vão e vêm e você tem que saber deixar aquilo que não te agrega por mais que isso sejam pessoas também coloque na sua cabeça que para você conseguir andar para frente você precisa deixar muita coisa para trás então ah Matheus que não sei o que mas eu vou ficar sozinho vai vai ficar sozinho ah mas eu não vou ter mais amigos beleza não vai ter mais amigos mas cara depois as suas amizades vão ser muito melhores as suas amizades vão ser muito mais produtivas então larga esse mimimi de falar ah que ninguém me apoia ah eu estou sozinho cara depois o negócio melhora de um jeito que você nem imagina tanto nas relações de amizade com pessoas do mesmo gênero quanto nas relações com sexo oposto então se você é homem vai ficar muito mais fácil para você conhecer outras mulheres de outro nível e se você é mulher vai ficar muito mais fácil para você conhecer outros homens de alto valor então esse é o insight que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo curto muitas pessoas falavam ah você precisa curtir sua vida você está aí perdendo tempo trancado nesse quarto mexendo nesse computador velho beleza muito obrigado aí pelo conselho que vocês me deram estou aqui curtindo a vida agora em um dos melhores condomínios de São Paulo jogando golfe em plena quarta-feira em um horário em que a maioria das pessoas ou está no trabalho ou está saindo do trabalho pegando trânsito então muito obrigado aí pelos conselhos que vocês me deram meus antigos amigos se você gostou desse vídeo curtiu o conteúdo desse vídeo se esse vídeo te agregou chegou num momento bom foi algo que você precisava ouvir agora comenta aqui abaixo deixe seu like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo para quem você acha que esse vídeo possa agregar fechou tamo junto aquele abraço e eu te vejo no próximo vídeo